Ó Mais um malé, mais um malé, mais um malé, mais um malé No subestimo de JNNN, esse é jogador caro, vai doer Jogador caro, tipo um mergulhador Jogador caro, tipo um mergulhador Eu vou pro baile, eu vou, mas eu vou sem mulher Hoje ninguém me incomoda, eu faço o que eu quiser Vou tomar todas, me jogar na vida das bandida Se minha ex aparecer, vou arrumar intriga Eu vou pro baile, eu vou, mas eu vou sem mulher Hoje ninguém me incomoda, eu faço o que eu quiser Vou tomar todas, me jogar na vida das bandida Se minha ex aparecer, vou arrumar intriga Se minha ex aparecer, vou arrumar intriga Se minha ex aparecer, vou arrumar intriga Que eu vou fumar, eu vou beber, hoje eu vou pro caô Jogador caro, tipo um mergulhador Que eu vou fumar, eu vou beber, hoje eu vou pro caô Jogador caro, tipo um mergulhador Nenê é caro, tipo um mergulhador Jogador caro, vai doer Jogador caro, tipo um mergulhador Jogador caro, tipo um mergulhador Eu vou pro baile, eu vou zoar, mas eu vou sem mulher Hoje ninguém me incomoda, eu faço o que eu quiser Eu vou pro baile, eu vou zoar, mas eu vou sem mulher Hoje ninguém me incomoda, eu faço o que eu quiser Vou tomar todas, me jogar na vida das bandida Se minha ex aparecer, vou arrumar intriga Vou tomar todas, me jogar na vida das bandida Se minha ex aparecer, vou arrumar intriga Se minha ex aparecer, vou arrumar intriga Eu vou fumar, eu vou beber, hoje eu vou pro caô Jogador caro, tipo um mergulhador Eu vou fumar, eu vou beber, hoje eu vou pro caô Jogador caro, tipo um mergulhador Vai doer Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a funk insano É a funk insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Descheidão